Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero trazer com vocês um vídeo bem da hora aí mesmo Que no caso hoje eu vou estar trazendo pra vocês a atualização do Multiplayer Master, beleza? E pra você que não sabe, o Multiplayer Master é um dos melhores aplicativos aí pra você estar entrando em servers, cara Porque basicamente toda versão, sei lá, depois de um dia ou até pouco tempo depois que as versões atualizam Ele também atualiza, cara, e no caso ele atualizou pra versão 1.0.4.1 faz alguns dias aí E eu só vim trazer hoje porque, cara, só deu pra trazer hoje mesmo, beleza? Mas no caso basicamente dá pra você estar entrando em servers, é muito fácil mesmo Então você vai estar conseguindo jogar com seus amigos aí, dependendo da sua conexão, muito, muito bem, beleza? Então é isso aí, beleza? Só lembrando que logo de começo, se você for novo aqui no canal, se inscreve aí porque a gente está rumo aos 80k, beleza? Então se você se inscrever e também compartilhar com algum amigo o vídeo e ele gostar e se inscrever, cara Isso vai estar ajudando pra caramba, beleza? Então é nóis, obviamente também deixa o seu like se você gostar e bora lá, beleza? Bom, não vou estar rolando muito pra baixo aqui porque uma coisa que eu tenho que falar sobre esse aplicativo É que tem muita gente que usa, beleza? Então às vezes você vai encontrar alguns nomes aí de, né, cara, vai ser coisas ruins aí Eu já vi muitos inscritos reclamando aí também que os caras colocam uns nomes muito feio aí Que eu não vou estar me sonhando nenhum aqui mesmo Então vocês tomem cuidado com isso aí E entrem nos servers de boa de gente que quer jogar mesmo, beleza? Tipo isso aqui, é, faça o castelo e batalhe, beleza? Os povos é um pouquinho meio, né, não é alfabetizado Mas isso não importa, né, cara? Bom, então no caso, basicamente aí o download já tá pra vocês baixarem na descrição E eu vou ver se eu tô, eu acho que eu vou entrar num server aqui pra tá mostrando pra vocês Mas só pra vocês que não sabem como é que mexe basicamente aqui a versão, beleza? Então você pode colocar aqui pra versão específica ou todas as versões É, no caso os modos de jogo que varia de, ah, quebra-cabeça, essas coisas Então é só você tá vindo aqui pra tá vendo isso E dá pra você tá criando também, beleza? Então é só, é super simples mesmo E o legal é que tem até modo de batalha, essas coisas Então é super simples, beleza? Então bora entrar aqui, beleza? Bom, galera, eu entrei aqui no servidor e olha só que legal, mano Basicamente o cara tá construindo um castelo, dentre outras coisas aqui E eu não sei se ele, provavelmente ele tá no server, né, cara? Tem aqui esse menuzinho dentro pra você tá vendo várias coisas Até pra você alterar o game mode, dependendo de como você é aí E como vocês podem ver, tem bastante gente mesmo, beleza? Então eles devem tá um pouco distanciados daqui, né, provavelmente Bom, então é isso aí, cara Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se você gostou, obviamente, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha seus bonitos Muito legal Porque a gente são férias Rumo aí, galera A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, segue, Facebook E é nóis, beleza, cara? Vou fazer uma roeiragem aqui, tá bom? Eu sei... Não é pra fazer roeiragem Mas é um mundo flat, né, cara? Então é o Tchacavral, né, irmão? Então é isso aí, irmão, galera? Hashtag um 100k Hashtag farm Todos os caras Chegou Tô na descrição E não explodiu, cara Eu sei que ele explodisse Acho que ele tem alguma opção desativada Pra as TNTs não explodirem Pô, mano Só que eu queria fazer uma trollagem louca aí Mas então é nóis, galera Deixa o seu like aí E falow E aí